Neste fim de semana o Encrenca vai fazer uma verdadeira folia na sua casa. Fala aí, Tatola! Tá cheio de novidades no programa, tem o Zap Zap, você manda o vídeo pro Encrenca e mais, forçadas na rede, gravada na rádio, a gente quer saber de cada pau! Neste domingo, sete e meia da noite, Encrenca. Acho que vai cair, acho que vai cair, olha essa mocinha! Tchau!